A Pedreira do Atuba, que fica em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, pode se transformar em um espaço de lazer para os paranaenses por meio de uma parceria público-privada. Para isso, o governo do estado abriu nesta semana uma consulta pública voltada à concessão de uso do local. O investimento estimado é de R$ 36 milhões e o prazo de concessão é de 30 anos. A Pedreira do Atuba, que nós imaginamos poder ser um grande centro também na área de eventos, como é a Pedreira Paulo Leminski, esse espaço aqui na nossa região metropolitana que tem condições de se tornar mais um polo atrativo. Hoje, a Pedreira do Atuba traz despesas para o governo do estado e agora nós queremos trazer a iniciativa privada para poder participar dessa concessão e explorar esse espaço com eventos e entretenimento para a população da região metropolitana de Curitiba e todo o Paraná. Então, está lá aberta a nossa consulta pública e a nossa expectativa é poder, ainda nesse ano, bater o martelo na concessão desse espaço para poder entregar à sociedade um espaço adequado, com shows, eventos e, naturalmente, com a parceria com a iniciativa privada para poder avançarmos e darmos um fim adequado à Pedreira do Atuba. A consulta pública está disponível no site parcerias.pr.gov.br Depois da consulta pública, vai ser feita uma audiência pública, que deve acontecer em agosto. O lançamento do edital está previsto para novembro deste ano. A consulta pública está disponível no site parcerias.pr.gov.br